O Rio Grande do Norte tem o seu potencial de gás e tem uma grande representação. Então esse programa, antes ProGás e hoje, RMS Gás Mais, ele traz o fortalecimento da competitividade das indústrias do Rio Grande do Norte. Então, cria-se um diferencial, cria-se uma abertura onde se possa estar trazendo indústrias de fora para se fortalecer aqui ou para se fortalecer as indústrias que já existem no Rio Grande do Norte. O senhor, como um dos grandes empresários aqui do Brasil, o que representa esse novo programa do governo do Estado para o Rio Grande do Norte? Representa, eu acho que, o compromisso do governo do Estado, do governador Robson Maria, com a competitividade do Estado. Eu acho que todas as lutas, todas as conquistas, o trabalhador, do meio ambiente, do consumidor, dos mais desvalidos, passa por recuperar a competitividade do Estado. O Estado tem duas vocações evidentes, o setor fêstil e o setor de turismo. E, muitas vezes, em nome de lutas absolutamente legítimas, se fere uma plantinha muito frágil, que é a plantinha da competitividade. O governador Robson Paris. Significa um projeto de incentivo à indústria para gerar emprego, gerar renda e atrair novas indústrias para o nosso Estado. É um subsídio que o único Estado do Brasil oferece, lugares para indústria, bancado totalmente pelo governo estadual, sem nenhuma parceria federal, e que vai oferecer as condições para não só a manutenção dos atuais empregos, das atuais indústrias, como também buscar novos investimentos, demonstrando aqui, o meu anote, ter hoje um ambiente certo e torto para atrair emprego e renda. Convidamos o senhor diretor-presidente da Pote Gás, Carlos Alberto Sampos. E lança oficialmente o programa RN Gás Mais.